Deixa eu só começar a gravar agora, tá? Vamos lá. Então vamos começar fazendo a nossa oração. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Então vamos nesse momento, levando os nossos pensamentos, tentando assim se conectar com os mentores do Gold Coast Spirit Center, os mentores do nosso lar. E que possamos dessa forma pedi-los, que nos amparem, nos dê força, fé, muita convicção de que os desafios da vida são passageiros, de que não estamos sozinhos, que Jesus, nosso Mestre, está sempre nos protegendo. E que possamos dessa forma pensarmos em Deus, nessa energia maior. E que possamos, neste momento, nos conectarmos com a espiritualidade. E pedimos assim, para que o Carlos seja bastante abençoado na palestra de hoje. Que nesse momento, possamos partir para o segundo momento, que é o momento do passe, que é individual, que possamos nos sintonizar com a espiritualidade, com o nosso mentor. Iniciando o passe. Iniciando o passe. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos o Carlos pela palestra de hoje, sobre a paciência. É um tema sempre muito bom de ouvir. Obrigada, Carlos. Obrigado, Mônio. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Agora estamos oficial aqui. E a palestra de hoje é sobre a paciência. Não vou ficar mostrando. Não deu para ver, viu, Carlos? Só para você saber. É isso. Aqui, ó, tio Andy. Aqui, ó. Logra assim. Aqui, ó. Aí. Tenha paciência. Tenha paciência. Muito bem, pessoal. O que é a paciência? Eu gosto sempre de fazer a definição da palavra, da etimologia da palavra, para a gente, primeiramente, se localizar, né? É a característica de paciente, de quem não perde a calma, suporta algo sem reclamar, virtude de que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, a ação maldosa. Designação. É a faculdade de não desistir facilmente, perseverança e constância. Ou seja, o Maher... Desculpa, Maher, mas você vai sintetizar a palavra paciência de hoje. Que, nesse mundo, a pessoa que mais tem paciência que eu conheço é possível. Bom, pessoal, paciência. Jesus nos disse, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Isso está escrito em Mateus. Capítulo 6, versículo 34. Veja, o que o JC quis dizer com essas palavras? Que é pra gente não se preocupar com o futuro? Veja que ele utilizou a palavra inquietação. A inquietação remete ao desespero, à obsessão, à preocupação descabida. A inquietação, portanto, é a inimiga da paciência. Eu vou ler de novo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, pela inquietação, pela inquietação, vivemos o passado e o futuro, e não o presente. Pela inquietação, construímos os meios de evolução durante a vida toda, sem nunca chegar ao fim. Isso por quê? Pelo medo. A inquietação nos ativa esse medo. E é pela inquietação que nos distraímos da vida pelo secundário, que parece ser o principal, mas a gente deixa de lado o primário, que ele é o primordial. A inquietação é um problema muito sério. A inquietação é o sentimento que nasce da ignorância. E ela se alimenta do quê? Da falta da fé. Ela encontra a falta da fé, um terreno fértil para crescer. Mas, quando o homem conhece quem é, tem certeza que o Deus é o ser supremo justo e bom, que a sua vida é um mecanismo de evolução de si mesmo, e as suas dificuldades são as provações necessárias, com a fé, ele automaticamente afasta essa inquietação. porque é a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã. É a fé que nos dá a garantia, não só do ponto de vista material, mas do provimento do necessário pela nossa providência divina. é a gente acreditar. quantas vezes a gente se pré-ocupa de algo antes mesmo de acontecer? na nossa cabeça, a gente já está a mil por cento, a mil por hora, pensando, ai, mas e se isso acontecer? Ah, mas e se aquilo acontecer? Porque nós, como seres humanos, a gente tem medo do desconhecido. A gente não consegue vivenciar esse desconhecido. A gente não consegue lidar com esse desconhecido. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu vou ler pra vocês um texto que eu acho que todo mundo já, de uma forma ou de outra, já escutou uma parte ou o todo. Mas eu acho que ele sintetiza a nossa vida espiritual encarnado na Terra. Nasceste no lar que precisavas, vestisse o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sobre o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atras, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Essa é uma psicografia feita por Chico do Espírito Francisco, do Espírito Santo Neto. Esse texto, na minha opinião, ele sintetiza a nossa experiência da Terra. Ele sintetiza o que a gente faz aqui na Terra. Ele, de uma forma abrangente, ele mostra que a nossa experiência terrena, ela tem começo, meio e fim. E ele prova que existe algo antes da nossa encarnação e posterior à nossa encarnação. E é a fé que nos leva ao estado da certeza. É a fé que combate a incredulidade, o desespero, a desesperança e, principalmente, a inquietação. Quando Jesus disse a cada dia basta o seu mal, ele nos recomendou que nós encontrássemos problemas reais de cada instante. Tendo a certeza que o futuro será abençoado por Deus. Quando a gente vê que o nosso problema que passamos hoje, eu não estou perguntando, eu não estou falando do meu, não estou falando do problema do Maher, não estou falando do problema da Lia, eu estou falando o problema que passamos e vivenciamos individualmente é pequeno. Se a gente tem a consciência de que o problema que passamos é momentâneo, de que a dificuldade que encontramos é necessária é necessária e a certeza de que o Pai nos deseja o melhor a gente pode fechar os olhos e seguir em frente. Mas, Carlos, ah, mas, Carlos, por que sofremos? E quando a paciência vai até o limite da nossa fé vacilante, pois é, todos nós somos atribulados, eu vou ler uma passagem de Coríntios, do meu amigo Paulo, fala gente boa demais, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação é a qual se opera suportando com a paciência das mesmas aflições que nós temos e padecemos. É a segunda carta de Coríntios. em cima disso, tanto Jesus quanto Paulo prova para nós que Deus está no comando, Deus está no momento, Deus está ali, atrás da gente, segurando a gente. Sabe aquela história do Senna dirigindo o carro? Ele era piloto maravilhoso, só que por trás dele tinha toda uma equipe. A gente é ator principal da nossa experiência encarnatória, mas atrás de nós eu te garanto que tem um time suportando e vibrando para cada acerto que passamos. As provas têm por um fim de exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. isso está escrito no evangelho, não no evangelho do segundo espiritismo. Suportar com paciência é resignação. Ou seja, são palavras difíceis, mas com o espiritismo significado se torna mais amplo. A partir desse momento, a paciência passou a ser um objetivo do espírito que busca a própria consciência, o próprio progresso. Se Jesus nos ensinou que a paciência é como forma de atingir os objetivos, e Paulo nos disse que a chave para a consolação foi a doutrina espírita que mostra o espírito como um ser imortal, nos traz a chave do entendimento. A paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada como qualquer outra virtude e desenvolvida. A gente precisa exercitar e precisa desenvolver para que saibamos aprender e entender o que nos traz a vida e o que aumenta a nossa fé. Isso nos traz empatia com o nosso Pai. Se Jesus e Paulo nos trouxeram esse alerta e o chamado e a doutrina espírita trouxeram a explicação, nos resta saber, portanto, como que eu vou desenvolver esse processo? Como a gente deve agir e pensar? Para que os problemas dessa vida e para que a nossa paciência nos deixe resolver. Bom, vamos voltar ao Evangelho do Espiritismo. Olha, quando eu comecei a fazer essa palestra, eu comecei a ler uma série de capítulos do Evangelho e eu te garanto que pelo menos em um parágrafo do Evangelho de cada capítulo vai falar sobre paciência. E aqui eu abro aspas de novo. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas soma-se no vasto esplêndido horizonte que ele faz descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Voltando aquele texto de Chico que Chico psicografou, tudo que passamos nesta vida foi programado por nós, para nós. Não tenha dúvida disso. Nada mais é do que a lei de ação e reação. O que nós fazemos hoje vamos colher amanhã. então tenha paciência consigo mesmo pelos momentos de dificuldade que a gente tem hoje porque eles são um reflexo daquilo que fizemos no passado. E o objetivo, portanto, do espiritismo é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo, entender. esse conhecimento ele vai se tornar claro e objetivo e vai fazer com que a gente se desliga da finalidade terrena. Vai fazer com que a gente tire o foco do problema fixo aqui e a gente vai entender e se colocar na finalidade do espírito vivendo na terra. nós não somos terrenos vivenciando uma vida espiritual somos espíritos vivenciando uma experiência terrena. É uma proposta audaciosa e é uma profunda mudança de paradigma aqui que faz com que a gente viva que a gente viva no mundo mas que não seja parte do mundo. Vou até repetir a gente faz a gente deixa de viver no mundo e a gente não faz parte desse mundo material. Então a visão que se amplia e tudo passa a ser visto pelos olhos do espírito. As coisas que nos afiguravam infinitas e impossíveis agora são naturais. Então se a gente vira a chavinha e muda esse paradigma talvez fica mais fácil conviver e aceitar as dificuldades da vida. Mesmo que machuquem o nosso coração. Mas nada está fora do controle de Deus. O homem então começa a ver os seus problemas tão grandes como pontos pequeninos com uma finalidade divina de progresso de evolução e aprendizado. sempre que eu tenho um problema que fica ali me martelando todo dia eu sempre agradeço a Deus pela dificuldade porque eu sei que tem gente passando coisa mais difícil do que eu tenho agora. A gente vê a perda de as pessoas queridas como um convite à paciência que se bem exercitada pode vir a representar encontros melhores e mais profundos no futuro com essas pessoas. A gente vê que os desesperos da vida física embora dolorosos se apagam na eternidade do espírito. Nossos problemas são momentâneos te garanto. Nós transportamos para a frente e para o infinito. E agora olhamos para trás a gente vai se afastando da terra de nós mesmos do nosso tempo. Como somos pequeninos. Como somos pequeninos. E como Deus nos ama para nos dar tanta atenção. Nós somos pequenos, mas somos importantes. E como no espaço a gente é quase um zero. nós somos uma gota de 50, 70, 100. O maio vai ser uma gota de 160 anos nessa encarnação. E se nós somos tão pequenos, o que são os nossos problemas? o que restou deles? Só a lembrança, o aprendizado, a paz que conseguimos e a força que adquirimos em passá-los. Vamos retornar. Agora que já vimos o futuro que Jesus e o Espiritismo nos mostram, da nossa perfeição espiritual, porque nós somos nada mais do que cópias do Pai. Agora, as coisas que da nossa vida que deixaram de ser gigantes tomaram a devida proporção. Os nossos problemas, por maiores que sejam hoje, são pequenos. Porque nós temos a infinidade, nós temos o infinito das encarnações. Eu convido a todos, nesta noite, a olhar de novo os nossos problemas. E vamos verificar, portanto, que a paciência para nós, espíritas, é uma mera obrigação. Vamos deixar de ser aquela criança mimada, aceitar com resignação, continuar lutando. Eu não estou falando para desistir, eu estou falando para continuar lutando. Porque o Pai nos vai suportar. Maher, eu tenho uma pergunta para você. Como ter paciência com o inimigo? tem gente que espalha corrupção às vezes e nos dão um tombo. Não vejo ter paciência com o inimigo. Eu fico fulo. Lia, eu disse fulo. Só há um jeito e qual é o conhecimento. Lembra que falamos sobre colocar os problemas na dimensão que eles realmente têm? a partir de hoje a gente vai exercitar a nossa paciência. Qual o tamanho do meu problema? É pequeno. Dependente do tamanho dele, ele é pequeno. A partir daí, o inimigo não é mais inimigo. é um espírito como você que necessita aprender. A paciência com ele não é abster e tentar fazer ele melhorar, mas entender a condição dele e não se inquietar com ela. A gente tem que tomar atitude para coibir o mal. Essa é a nossa obrigação. A gente tem que ter atitude para coibir o mal. Mas que essas atitudes sejam recheadas de vontade do espírito. De melhorar aquele outro espírito e não de raiva para fazê-lo pagar. Eis a diferença fundamental. Não o movimento da mão, mas o movimento da mente. Gandhi falava que se a gente continuar olho por olho, não vai sobrar um, uma pessoa com vista boa. É difícil, é muito difícil. Quem é meu inimigo? Qualquer pessoa que eu não tenha afinidade. mas se aquela pessoa como um terapeuta muito amigo meu diz, tem o total direito de manter aquela cabeça que ele tem, aquela opinião que ele tem, tem total direito. Tudo bem, vamos respeitar. Não significa que eu vou acreditar, mas que a gente saiba lidar e escutar. porque um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Mas, Carlos, isso não serve para mim. Não, não serve, pois eu tenho a mínima paciência, me irrito com qualquer coisa. Eu tanto não tenho que eu vou ver um Netflix. Aliás, Netflix, patrocina nós que a gente está no YouTube. mas se reconhecer um paciente já é um sinal de inteligência. Mas de nada adianta se eu não quiser mudar. se a gente muda o ponto de vista das coisas e o espiritismo nos dá a visão espiritual da vida, nada mais é do que inteligência moral e um carro sem volante. A gente precisa de controle. por isso que eu muitas vezes eu fico preocupado com o conhecimento que eu tenho dentro da doutrina espírita porque dizem que quanto mais se sabe mais será cobrado. Agora está todo mundo sabendo a paciência e vai todo mundo ter que aproveitar a lição para fazer a experiência. vai sim Wendy eu estou te vendo aqui. Bom são 7h24 no meu relógio. Esse foi o recado que eu queria dar para vocês e eu quero agradecer em especial hoje por um amigo muito grande meu que me ajudou a escolher o tema da palestra e teve muita paciência comigo porque a gente ficou trocando tantas informações mas ele indiretamente me ajudou a ter paciência e escolher a paciência então eu quero ler para vocês antes de fazer o encerramento um texto de Chico Xavier na realidade André Luiz do livro das aulas da vida e a psicografia de Chico chama em momentos difíceis quando você se observe à beira da impaciência capaz de arrojar-lhe o coração ao espinheiro da angústia conte as vantagens de que dispõe de moda imunizar-se contra o assalto das trevas desentendimento em família recorde aqueles que desejariam encontrar alguém até mesmo para simples discussão na soledade crônica em que se identificam amigos que se afastam reflita na provação daqueles que nunca os tiveram agressões pense no cérebro equilibrado de que você está munido para agir em apoio aos companheiros doentes das almas criaturas queridas em problemas graves do sentimento medite na sua tranquilidade e segurança pelas quais portanto consegue permanecer livre de obsessões tarefas em sobrecarga compelindo você a desânimo e cansaço gaste alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação aborrecimentos avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelo sofrimento que o subjulga um lar em desajuste um olhar para os irmãos que caminham sem teto sobem as bênçãos de sua vida vacine-se contra o desespero porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra cuja extensão dos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular eu vou postar esse texto na nossa página do do facebook que eu acho importante a gente ter ela como um guia para as nossas dificuldades dia a dia como eu disse nosso problema grande ele se torna pequeno comparado aos demais e basta a gente ter paciência e resignação para a gente poder superá-los agora convido a todos a fechar os olhos se conectar mais uma vez com o nosso plano espiritual agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos mesmo nos distantes mas juntos de coração e de alma aos nossos irmãos que não puderam frequentar essa palestra de hoje o nosso agradecimento por estar em pensamento conosco ao mestre querido nosso agradecimento pela nossa casa nosso trabalho nosso alimento aos nossos amigos por estarem em volta de nós aos anjos guardiões que nos protegem nos iluminam e principalmente ao pai pela oportunidade da vida pela oportunidade da encarnação e agradecemos a todos os trabalhadores desta casa que fazem o possível para que a gente tenha um porto seguro em terras distantes que assim seja obrigado pessoal obrigada Carlos obrigada Carlos foi ótimo meu querido obrigado um beijo um beijo obrigado parabéns boa noite boa noite boa noite querido tchau